segundo passo que faz as mudinhas de rosa do deserto engrossar o caldox olha só, chegou o momento de fazer a mudança e vou mostrar para vocês esse passo a passo para vocês terem sucesso com suas mudinhas de rosa do deserto um vídeo ideal para quem está começando a cultivar rosa do deserto e se vocês estão enfrentando dificuldade com relação em fazer o caldox de suas rosa do deserto fica grosso, veja esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar a todos vocês que se inscreveu recentemente no canal, sejam todos bem vindos vamos começar o vídeo iniciando, vou pegar o substrato vaso vou utilizar esse esporte plástico olha só pessoal tem uma drenagem boa essas plantas vão ser para venda eu não vou colocar carvão no fundo enfim, só vou fazer a mudança bem simples esse passo a passo aqui para vocês tentar posicionar o celular coloquei assim para ficar melhor de vocês ver olha só pessoal como é simples esses copo é forte cortar um pouquinho para sair o torrão completo é só preencher ok então Vamos lá. Bem simples. Carmon mesmo. A pata está atrapalhando. Vamos lá. A pata está atrapalhando. 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 Olha só. Como ela está atrapalhando. Fazendo esse passo a passo. Logo, elas estão com o caldo. Bem formado. A pata está atrapalhando. Eu estou atrapalhando. A pata está 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 atrapalhando. Chegou o momento dessas. Vou separar. Não vou deixar assim, pessoal. Olha só. Projeitinho. Vou deixar essas duas. Já que essa está grande, essa está menorzinha. Vou deixar elas assim. Vou deixar aqui. Olha aí. Vou deixar essas aqui. Vou separar. Estão no centro. Está no centro. Vamos lá. 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 Vamos lá.